Olá, amigos! Estamos, mais uma vez, de volta com Orson Carrara para responder perguntas em torno da doutrina espírita. E eu estou aqui, há vários programas, perguntando e o Orson não me responde. Afinal de contas, Orson, o que é o Espiritismo? Que alegria, né, meus amigos, poder conversar. Esse programa, que já andou várias semanas, tem nos dado muitas alegrias nas reflexões que a pergunta proporciona. O que é o Espiritismo? Vamos continuar, Silvio. Vamos ver se a gente te convence. Orson, nós deixamos o rabinho meio solto do programa passado. Verdade. E, sem citar nomes, eu gostaria que você desse a sua opinião, fizesse o seu comentário doutrinário em torno de alguns médiums que não são necessariamente, assim, modelos de conduta e, até ao contrário, até chegam a tentar contra a moral. E, mais do que isso, além desse aspecto negativo, exigem ou esperam ou insinuam que os seus préstimos precisam ser remunerados. Qual o seu posicionamento, Orson, em relação a esses sensitivos que realmente têm o dom de curar, nasceram com esta possibilidade de auxiliar os Espíritos na tarefa da cura, mas cujo comportamento não é, assim, muito adequado, chegando até a comprometer, quando se dizem Espíritas, a nossa doutrina. Qual é a sua opinião a esse respeito, Orson? Esse pessoal, mesmo com a moral não muito elevada, realmente tem uma mediunidade ostensiva autêntica? A opinião, Sidney, não é minha, pessoal, mas é a opinião que eu compartilho, é a opinião que eu aceito e faço adesão plena. É a orientação que está na qualificação espírita de Allan Kardec, que fala com muito clareza, tanto em o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto em o Livro dos Médiuns, sobre a tarefa dos Médiuns. Os Médiuns existem para se tornarem instrumentos de comunicação entre os dois planos, serem meios de orientação e esclarecimento, e ao mesmo tempo despertar a fé nas criaturas humanas. Mas os Médiuns, antes de sermos Médiuns, somos criaturas absolutamente normais, como qualquer outra criatura humana. Portanto, trazemos no comportamento de vida as nossas mazelas e as nossas virtudes, as nossas conquistas, as nossas deficiências, aspirações, etc. Mas somos instrumentos dos Espíritos. Os Médiuns são instrumentos dos Espíritos, que se valem das ferramentas disponíveis. Então, a prática mediúnica independe da moral do médium. É grande a influência moral do médium na produção do fenômeno. Por exemplo, pessoas desonestas, pessoas inescrupulosas, de índole desonesta ou de índole inescrupulosa, vão influir no fenômeno com desonestidade, com ausência de escrúpulos. Muitas vezes, fazendo-se instrumentos de exploração do próximo. Quanto aos Espíritos que atuam sobre essa mediunidade, que independe da moral, ela é uma faculdade orgânica. O seu portador tem a faculdade. A sua moral é que vai influir no fenômeno. Quanto aos Espíritos que provocam e se utilizam dessa mediunidade, eles usam as ferramentas que têm. Se eu tenho que consertar algo na minha casa, eu vou me valer das ferramentas que estão à minha disposição, numa emergência, numa situação em que eu preciso de uma ferramenta. E os Espíritos fazem o mesmo. Na falta de algo para atuar, eles vão usar o que eles têm. Agora, não é correto que se cobre pela mediunidade. A mediunidade é uma faculdade humana destinada a auxiliar as criaturas humanas. Fazer-se dela instrumento de exploração ou meio de vida, está completamente incoerente, incompatível com a proposta do Espiritismo e com o próprio Evangelho de Jesus. Porque a mediunidade não é profissão, não é meio de vida. Ela é um instrumento para auxiliar o próximo. O médium vai ter a sua profissão normal, como qualquer pessoa. Vai ter o seu ganha-pão, como qualquer outra pessoa. Mas, na prática mediúnica, deverá agir graciosamente, com o interesse de ajudar as criaturas, com o desprendimento dos caprichos pessoais, com a renúncia a qualquer tipo de ganho, de qualquer tipo de vantagem. Mas, muitas vezes, como você terminou a sua pergunta, o fenômeno existe, ele é real. Agora, o médium que está produzindo o fenômeno, embora seja real e beneficia as pessoas, porque o interesse dos Espíritos é beneficiar as pessoas, ainda que o médium se utilize disso inescrupulosamente, a tendência com o tempo é que os Espíritos abandonem esse médium, tomem lugar outros Espíritos pseudo-sábios, Espíritos inescrupulososos igualmente, que vão se identificar com aquele médium através do tempo. Mas, embora o fenômeno seja real, muitas vezes, essa ocorrência de desonestidade vem em função da índole, da moralidade do médium. E com isso, infelizmente, com o passar do tempo, como ele atrai Espíritos inescrupulosos, quando não está ali o Espírito que poderia proceder à cura, ele acaba mistificando, né? Ele acaba para justificar a remuneração que recebeu, não é isso? Isso. Aí, quando o médium começa a agir com interesse próprio para receber vantagens, no começo tudo começa, vai bem, mas depois ele percebe que isso pode ser uma fonte de renda para ele, isso pode ser um instrumento de sedução de criaturas crédulas, de criaturas que confiam na sua mediunidade. Se ele não tiver a moral, a vigilância, se ele não tiver a moral cristã incorporada ao próprio comportamento, ele vai começar a despencar pela imoralidade. E aí, vai deixar de receber assistência dos bons Espíritos, vai atrair a presença de Espíritos igualmente inescrupulosos, mentirosos, fraudulentos, e aí o fenômeno vai começar, na sua autenticidade, a rarear. E aí o médium vai começar a inventar, para justificar, você usou bem a palavra, para inventar que o fenômeno existe. É muito interessante analisar esses casos, porque nós temos vários exemplos, no Brasil e fora dele, de médiums que despencaram em grandes problemas pessoais, inclusive com a justiça, justamente por se permitirem querer tirar ganho e exploração pessoal com a mediunidade. Eu fico imaginando, Orson, qual a razão de a espiritualidade contemplar pessoas assim, de moral duvidosa, com esses talentos. Eu respondo para mim mesmo, e quero saber a sua opinião, que a espiritualidade está investindo nesse indivíduo, para que ele, tomando gosto pelo bem do próximo, utilizando-se desses dons inatos, preciosos, que a espiritualidade o presenteou, com que a espiritualidade o presenteou, para que ele passe a partir dali, criar condições, motivações, para superar os seus erros, as suas mazelas interiores. Um exemplo clássico disso, não sob o aspecto moral, mas sob o aspecto intelectual, nós temos em Francisco Cândido Xavier, que no começo era um pobre regador de alhos, mas que, com o passar do tempo, com o contato com espíritos de grande sabedoria, teve nele despertados os conhecimentos que a bagagem intelectual que ele já trazia de vidas anteriores. Qual é a sua opinião a respeito? O seu raciocínio está absolutamente correto, Sidney, porque quando a espiritualidade contempla com esses dons inatos em criaturas sem moral, ela está realmente investindo, porque no contato com as necessidades humanas, no contato com as misérias morais, no contato com o sofrimento de criaturas desprotegidas, de criaturas sem recursos, o médium pode ser sensibilizado para a importância da caridade e do amor ao próximo. Então, o seu raciocínio está absolutamente correto, é isso mesmo. Nós temos, nessas ocorrências, um investimento da espiritualidade para despertar a criatura para os serviços do bem. E quando nós vemos casos de médiums inestrupulosos que abusam, etc., isso é um desserviço ao espiritismo. E as pessoas tendem a vincular mediunidade ao espiritismo. Mas mediunidade é uma coisa, o espiritismo é outra, porque a mediunidade não é privilégio do espiritismo, não é exclusividade do espiritismo, não é monopólio do espiritismo. A mediunidade é uma capacidade humana, portanto, presente em todas as criaturas, de todas as crenças, de todas as classes sociais, de todas as culturas. O que acontece com o espiritismo é que o espiritismo disciplina a mediunidade, orienta o seu uso. E você citando Francisco Cândido Xavier, ele era o que era, não é porque ele era médium. Ele trouxe consigo uma tarefa, um compromisso, mas o homem Chico Xavier tratava-se de um espírito altamente moralizado, que foi capaz de valorizar e respeitar o próprio dom e o serviço e é o compromisso com que veio para o planeta para espalhar as sementes tão conhecidas de todos nós. E o conhecimento que ele tinha, né, Orson? É, como espírito, né? Como espírito. E ele estudava também, né, Sidney? Ele não era um mero espectador do próprio fenômeno. Ele também estudava, meditava, refletia. E, aliás, você abre campo aqui para uma questão muito importante. Quando a gente fala em médium, a gente pensa apenas na pessoa que está aplicando paz. A gente pensa apenas na pessoa que está curando. Mas todos nós somos mais ou menos médiums. Nós que estamos fazendo esse programa aqui, nós que somos palestrantes, há muitos palestrantes capacitados, muito bons palestrantes por todo o país, mas o compromisso doutrinário da palavra falada também é uma espécie de mediunidade, ainda que intuitiva, inspirada, não importa. E o nosso compromisso como palestrantes também é muito grave, porque nós corremos o risco, como pessoas humanas comuns, de sermos seduzidos pela vaidade, pelo ego, pela superestação do ego, da autopromoção. E isso é um perigo danado. Nós temos que nos vacinar para não sermos seduzidos por essas ilusões de autopromoção, de aparecer, de vaidade. Não. O compromisso é com o Cristo. Não temos que nos autovalorizarmos. Nós somos aprendizes como qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer, Sidney, que a única diferença entre o que fala, faz palestra, que é o nosso caso, nós dois e tantos outros, a única diferença daquele que fala e dos demais que ouvem é que nós perdemos a vergonha de falar em público. Mais nada. Isso é interessante. Orson, eu brinco com um amigo, um outro amigo como o nosso, que quando ele escreve é uma moleza, sabe? Porque ele é médium, então ele, enquanto está conversando comigo, a mão dele está escrevendo lá e não tem trabalho nenhum. Obviamente é uma brincadeira. Enquanto o próprio Charles Simonetti admitia que em alguns momentos ele recebia inspirações da espiritualidade e atuaria nesse momento, estaria atuando nesse momento como autêntico médium, mas ele fazia um percentual, assim, bem engraçado, viu? Dizendo que 5% era de inspiração e 95% de transpiração. Mais ou menos lembrando aí um inventor que fez essa comparação. Então o próprio escritor e o médium, para exercer a sua tarefa, tem que estudar, tem que aprender, tem que refletir para tornar-se um veículo limpo e adequado para a espiritualidade. Você não acha? Perfeitamente. Eu e você que somos palestrantes e que também somos autores de livros, escritores, você vive essa experiência e eu também. Quando a gente está falando, nós, tudo que, eu particularmente posso dizer de mim mesmo, eu sei tudo que eu estou falando, não estou exercendo psicofonia e tudo que eu estou falando está dentro de mim porque eu refleti, eu pesquisei, eu estudei, mas existe naturalmente o auxílio dos Espíritos. Para escrever, a situação é a mesma. Muitas vezes, eu quero escrever algo e eu sento ali na frente do computador e não sai nada, Sidney, eu desisto, até abandono. E outras vezes, vem a instituição, vem a inspiração, não é psicografia, eu sei tudo que eu estou escrevendo, sou eu mesmo que estou escrevendo, mas existe a inspiração dos Espíritos. Mas eu tenho que transpirar, como disse o Simoneto, eu tenho que buscar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar em exemplos, em buscar conceitos, em pesquisar na codificação para trazer aquilo e mastigar para mim mesmo e depois compartilho com os amigos que nos leem. É uma experiência muito interessante essa. Mas nas palestras, eu percebo que de vez em quando o baixo sente você também. Eu costumo dizer, Sidney, que eu sempre falo na palestra, brinco com o público, eu sei tudo que estou falando, não se preocupe, não tem nenhum Espírito aqui, é o Orson que está falando mesmo, mas a fluência não é minha, isso é muito característico para mim. A fluência verbal não é minha, porque é uma delícia quando estou falando, eu sei tudo que estou falando, está dentro de mim, eu estudei, eu pesquisei, mas quando estou falando, a sequência, dos textos falados, a sequência das palavras, dos verbos, das expressões, às vezes eu fico brigando comigo mesmo, para onde? Por que eu estou indo para esse lado? E às vezes eu dou uma parada, o que eu vou falar agora? E vem, e vem na boca, é uma delícia sentir isso. É, não é isso que eu falo. Volta e meia, surge a ideia de contar uma história, ou uma passagem, que nem estava programada para aquele dia, né? É como se fosse cutucado nas pastinhas que já estão aqui, né? Orson, qual é o livro sagrado do Espiritismo? Livro sagrado, a expressão soa estranha, a palavra sagrado, lembra alguma coisa que não pode ser tocado, não pode ser desrespeitado, diríamos antes, que o livro dos Espíritos, não é o livro sagrado, mas é o livro básico, é o livro mãe, é o livro alicerce, que deu origem às demais obras da codificação, na sequência da publicação de Kardec, e que deu origem ao Espiritismo. E é dele que se originam todas as reflexões que vão sendo feitas de autores encarnados e desencarnados, inspirados nesta obra fundamental, o maior tratado de filosofia já publicado pela humanidade. ali se encontra tudo, Sidney, desde que nos proponhamos a estudar e pesquisar, qualquer assunto pode ser estudado à luz do Espiritismo. É o livro base, é o livro alicerce, eu não usaria a expressão sagrada, a palavra sagrada me soa como alguma coisa que tem que ser cultuada, alguma coisa que tem que ser, não, não é isso, eu usaria antes a palavra o livro básico, a obra referência e eu penso que o livro referência do Espiritismo é o livro dos Espíritos. Orson, qual é o maior mandamento espírita? O mandamento espírita está bem caracterizado, Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita não é o fundador, não é o inventor, não é o criador, é o organizador, o codificador. Estabeleceu espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, baseando-se numa frase oferecida por um dos Espíritos responsáveis da codificação espírita. Inspirado não, utilizando-se da própria frase, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Esta é a referência básica para o mandamento a ser observado pelos Espíritos, o amor e a instrução. Primeiro o amor, depois a instrução. São duas asas, Orson? São duas asas, porque instruindo-nos, adquirindo, adquirimos condições de alçar os voos do conhecimento, mas com uma asa só não adianta, porque só o conhecimento pode despertar a vaidade, pode despertar pretensões descabidas. É preciso que a outra asa desse voo de plenitude de progresso seja a asa do amor, amar as criaturas, amar a vida, amar a si mesmo, amar a Deus. Olha quanta coisa contempla. Se as duas estiverem equilibradas, nós vamos bem, mas se uma delas faltar, não vamos a lugar nenhum. Mas eu noto, Orson, pessoas muito simples, que parecem já nascerem com a divina chama do amor do peito, pessoas assim de baixa instrução, mas de um imenso amor, de uma imensa compaixão, uma empatia extraordinária, e que com o passar do tempo, depois elas se adeberam da doutrina espírita, e tanto quanto possível o seu intelecto permite, tomam conhecimento da doutrina espírita, ainda que não profundamente, mas o esqueleto, as partes básicas, como você mencionou, ela toma conhecimento. Mas você não acha, Orson, que a pessoa se torna autêntico espírita, primeiro pela sua curiosidade filosófica, eu entendo que o aspecto filosófico da doutrina é extraordinário, porque atende-nos assim as dúvidas mais íntimas, perguntas que não são respondidas plenamente por irmãos de outras crenças. Mas a partir do momento que você conhece a doutrina, você desenvolve o aspecto, vamos dizer, intelectual, cultural, você não se sente a partir daí como que motivado, até que obrigado mesmo para fazer jus ao título de espírita, a passar a cuidar do seu aspecto moral, partindo até do princípio de Kardec, de que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço para domar as suas más inclinações. Resumindo a pergunta, Orson, algumas pessoas já nascem boas, extraordinariamente maravilhosas e, com o passar do tempo, se interessam pela teoria. Mas o bojo doutrinário da doutrina espírita não é assim um impulso maravilhoso para nos despertar para a ética, para a moral, para o desbravamento do nosso interior, Orson? Perfeitamente, perfeitamente. Todo arcabouço doutrinário teórico do espiritismo, ele constrói gigantescas torres de crescimento espiritual, porque tomando contato com essas verdades transcendentais, nós somos motivados a melhorar. Mas há que considerar, você citou muito bem no começo da sua argumentação, há que considerar que há muitas criaturas que, inclusive, são analfabetas até hoje e que carregam em si uma bondade espontânea, carregam sabedoria sem nunca terem lido nada, sem nunca terem contato intelectual com toda esta vertente de conhecimento à nossa disposição. Mas aí se aplica ao conhecimento adquirido anteriormente, criaturas que trazem sabedoria já dentro de si, acúmulos de esforços anteriores e que agora renasceram por fatores que escapam a nossa apreciação numa situação em que não lhes foi favorecida a cultura intelectual, não se desenvolveram nessa área, não tiveram oportunidade, tiveram limitações variadas e algumas delas são analfabetos, se não são analfabetos, são analfabetos funcionais, criaturas que não tiveram oportunidades intelectuais, todavia carregam espontaneamente no coração essa bondade pura, essa bondade espontânea, fruto de aquisições anteriores de sabedoria, de cultura e que agora aplicam na prática diária da bondade, do acolhimento, na espontaneidade do coração em favor da harmonia no ambiente em que vivem influenciando outras pessoas. espíritas, mas é verdade o que você disse, porque muitas dessas pessoas, inclusive as analfabetas que não têm contato com os livros, vão tomando contato com a cultura espírita de ouvir, apesar de já trazerem espontaneidade em si mesmas, de ouvir comentários, de participar de palestras, nós conhecemos vários casos de pessoas que são espíritas ou se identificam com o conhecimento espírita sem o saberem, sem darem conta que vivem espontaneamente o que o espiritismo ensina baseado no evangelho, e outras que também não têm contato nenhum com o espiritismo, que são de outras correntes religiosas, que são de outras crenças, analfabetas ou não, e que também trazem espontaneidade de amor para oferecer, isso é fruto de aquisições anteriores. Agora, você destacou aí a grande frase, a grande orientação, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse é o segredo, esse é o detalhe de todas as considerações que estamos conversando hoje. Muito bem, Arson, mais um programa, agradeço muito a sua atenção, eu vou jogar uma palhinha só para aguçar a curiosidade dos nossos telespectadores, para que eles não deixem de nos acompanhar na próxima semana. Orson, como é que o Espírita vê outras religiões? Eu sei que você vai ter que responder assim brevemente, porque é só uma pergunta que seja uma resposta bem longa, mas dá uma palhinha para a gente aí, Orson. O Espiritismo considera todas as religiões, todas, como escolas necessárias, importantes, fundamentais, porque toda religião deve ser respeitada, toda religião traz seus fundamentos, a essência do amor. Os religiosos, que somos nós, das diversas vertentes e correntes, inclusive nós, os espíritas, os religiosos deixamos a desejar, mas as religiões são fundamentadas no amor e cumprem um papel fundamental de esclarecimento às grandes massas humanas. E não podemos esquecer de que a espiritualização que hoje tornou-se em voga inclusive nos consultórios médicos, nos meios científicos, independe de termos uma religião, não é isso, Orson? Perfeitamente. Não é a religião que nos faz melhores ou não, só é o esforço pessoal que nos faz melhores. A moral que adotamos que procuramos seguir, não é o fato de dizer-se espírito, católico, protestante, evangélico que nos faz melhores. Nós somos melhores quando desejamos amar, quando desenvolvemos em nós o desejo de amar e de sermos úteis no desejo de servir. E você citou no programa de hoje que às vezes encontramos até ateus melhores do que muitos de nós religiosos, não é isso? Essa é uma verdade que eu constato todos os dias. Existem pessoas sem nenhuma vinculação religiosa ou pessoas anônimas da multidão que são muito mais espiritualizadas do que aqueles que batem no peito. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico. Pessoas anônimas, pessoas do povo sem nenhuma vinculação, sem nenhum destaque social, mas portadores de uma humildade autêntica, portadores de uma caridade espontânea no coração, na fala, no relacionamento, nos gestos que são os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que amam verdadeiramente. Muito obrigado, Orson. Uma honra, que oportunidade maravilhosa estamos tendo. Eu que agradeço, sim. E obrigado a você que nos acompanha até agora. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.